Só Sem Amor Embelezou eu A licrimbeira d'água Que me beijou percebeu Alguma coisa em mim aconteceu A mão que me tocou Embelezou eu Embelezou eu Embelezou eu Embelezada No espelho da paixão Tô amarrada No cais do coração Que me tomou E me prendeu Embelezou, embelezou Embelezou eu Embelezou eu Embelezou, 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 embelezou eu Foi o vento de lá Foi de lá que chegou Foi o vento de Ansan Dominador que dormia nos braços da manhã Que despertou Foi o vento de lá Foi de lá que chegou Foi o vento de Ansan Dominador que dormia nos braços da manhã E despertou Mestre Chico Mestre Chico Changadeiro Depois de olhar o céu Guardou a rede de arrasto Não foi pescar xarel Mercador que foi pra feira Não encontrou Não encontrou friquezinha E não teve capoeira Que mostrasse valente Foi o vento de lá Foi de lá que chegou Foi o vento de Ansan Dominador que dormia nos braços da manhã E despertou Lia que nunca rezava Foi rezar naquele dia O querer por quem chorava Voltou pra sua companhia Barrado o mar fechava Mas a flor do amor se abria Lia foi samba só Foi samba só Lia foi samba só Na ventania Foi o vento de lá Foi de lá que chegou Foi o vento de Ansan Dominador que dormia nos braços da manhã E despertou Lia foi samba só Foi samba só Lia foi samba só Na ventania Lia foi samba só Foi samba só Lia foi samba só Na ventania Embeleza 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 Legenda Adriana Zanotto